Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de DevOps com Power Platform. E nessa quarta aula nós iremos configurar a conexão no DevOps. Então, aqui no DevOps, para acessar o DevOps, basta digitar dev.wazard.com Você será redirecionado para essa tela, que aqui é o DevOps. Você já terá que ter acesso a uma organização, se você não tiver, precisa criar. E dentro dessa organização, você ou cria um novo projeto ou você já tem acesso a um projeto. Então, eu vou criar um novo projeto aqui. Vou dar o nome desse projeto de Power Platform curso. Posso dar uma descrição, certo? E aqui, o controle de versão Git, Work Item Process, vou deixar o Basic. Poderia ter o Age ou o Scrum. Aí depende do formato que a sua empresa trabalha, tá? Então, vou dar um Create aqui. Aguardar criar o nosso novo projeto. Projeto criado. Qual configuração a gente precisa fazer de BAT pronto? Aqui a gente vem no Project Settings, tá? E nós viremos aqui em Service Connections. E vamos criar a nossa conexão entre o nosso aplicativo, mais o ambiente da Power Platform com o DevOps. Então, vem aqui, Create Service Connection. Nós iremos buscar aqui a Power Platform. Perceba que ele já está com um novo ícone, que agora é o CLI, né? O Command Line Interface, ele possui um ícone na Power Platform. Então, nós iremos selecionar aqui a Power Platform. Eu poderia fazer uma busca aqui, tá? Seleciono, dou o NET e aqui a gente precisa, a gente tem algumas informações. Perceba, eu preciso deixar selecionado o Application ID em Client Circuit, ok? O URL do servidor. Essa é bem importante. Nós iremos criar duas conexões. A primeira é a conexão do nosso ambiente default. Então, lembra que eu pedi para guardar essas informações, para facilitar justamente. Então, aqui eu vou selecionar o nosso servidor, que nesse caso é o nosso ambiente default, tá? O nosso tenant ID, tá? Que bonitinho já. Já deixei essas informações salvas, por isso que é importante, tá? Tenant ID, Application ID, que é o ID do aplicativo, tá? E aqui o nosso client secret. Aqui eu copiei um espaço a mais, ok? Sem problema algum. Só tirar o espaço. E aqui o nosso client secret, que é aquela informação que, se você não salvar, ela fica oculta. Aí você perde, né? Você vai ter que criar. Vou entrar aqui no Azure, só para vocês verem. Então, enquanto está carregando, eu já vou dar o Ctrl V aqui, tá? Aqui, olha. Fica até oculta, né? Como senha, eu posso visualizar. Mas aqui, então, no Azure, como a gente criou, já. Se eu vier aqui, então, no aplicativo Certificados e Segredos, eu não consigo mais visualizar. Olha só, ele não deixa. Ele só deixa eu visualizar a primeira vez. Ah, perdi. E agora, o que eu faço? Você, infelizmente, vai ter que deletar, excluir esse secret e criar um novo, tá? Então, por isso, pega essa informação em salvo. Então, eu inseri aqui. E agora eu dou um nome para essa conexão. Vou chamar ela de com Ambiente Default, tá? E importante aqui, ó, no Security, você dar acesso, dar o grant para todos os pipelines ter acesso a essa conexão, certo? Dou um Save aqui e criei minha primeira conexão com Ambiente Default. Agora, eu vou criar uma nova conexão. De novo, Power Platform. Selecionei, Next. A única coisa que vai mudar aqui é o meu ambiente. Deixa eu selecionar aqui, que agora vai ser o meu ambiente desenvolvedor, tá? Então, nossa URL aqui muda. Todas as demais permanecem. O Tenant, aqui. O Application ID, aqui. E o Secret, tá? Nosso Secret aqui. Então, cada conexão que eu estou criando aqui, ela está acessando exclusivamente o ambiente. Então, no nosso Pipeline, quando criar, eu quero... Se eu estou querendo pegar informações de Ambiente X, eu tenho que determinar aquela conexão, tá? E aqui, então, vai ser com Ambiente Desenvolvedor, tá? E aqui permitir acesso para todos os pipelines. E aí, nós criamos as nossas duas conexões aqui, tá? Estão bonitinhas aqui. E o último passo que a gente precisa é vir aqui no Repos, tá? Nosso repositório. Vim em Security. Selecionar aqui o User, né? O nosso aplicativo. E aqui, em Contribuição, tá? Como não setado, você permite. E ele já fica verdinho aqui. Então, a gente sabe que esse nosso aplicativo, essa nossa conexão, né? Que é representada pelo aplicativo. Ela tem a permissão agora de contribuir dentro do Repos, né? No ambiente aqui dentro do Repos. Certo? Então, essas três aulas são primordiais para você obter sucesso na sua integração. Se você deixou algum passo faltar, volte cada vídeo, revisite, tá? Mas é muito importante você estar com isso ajustado para, a partir da próxima aula, a gente conseguir criar nossos pipelines. Combinado? Então, até a próxima aula.